Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio continuar de fofoquinhas da Ásia, mais uma vez focado na China, pra falar da queda de uma das maiores atrizes do país, a Li Xiaolu. Gente, imagine o homem mais perfeito do Brasil. Tenho certeza que na sua cabeça veio o Rodrigo Urdh. O Rodrigo Urdh, porque assim, ele é perfeito, ele cozinha, ele é bonito, e ele é apaixonado pela família dele, ele constrói a casa, ele constrói a capela que ele vai casar com a mulher dele. Aí como é que vocês acham que o Brasil iria reagir se depois de tudo que ele mostrou pra gente em anos e anos e anos de carreira, essa perfeição toda, a Fernanda Lima fosse lá e traísse ele com um cantor 15 anos mais novo? Acho que todo mundo ia ficar um pouquinho, assim, chocado, e todo mundo ia ficar contra ela, né? Eu acho que a reação que a Fernanda Lima teria nesse cenário hipotético foi a reação da China com a Lu Xiaolu, quando ela traiu o marido dela, Di A, que era também um ator muito amado e, sem sombra de dúvidas, o marido e pai da nação. A gente vai contar essa história pra vocês em mais um episódio de Fofoquinhas Leves e Tênis da Ásia. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. E vai seguir a gente também nas redes sociais, gente, principalmente se você gosta de drama, de queidrama, vai seguir a gente lá, a gente tá sempre falando sobre as principais notícias. Segue a gente no nosso Instagram, as pessoas que a gente tem um contato um pouquinho mais próximo. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. Primeiramente, a gente tem que explicar pra vocês quem é a Li Xiaolu, porque ela é uma das maiores... Era, né? Uma das maiores atrizes da China. Ela nasceu em setembro de 81 e ela começou a sua carreira, gente, desde criança, tá? Mas ela foi estourar, de fato, em 98, quando ela fez um drama chamado She'll She'll The Sit Down Girl. Foi no final dos anos 90 e ela fez, assim, muito sucesso. Ela levou vários prêmios pra casa, inclusive o Golden Horse, que é, tipo, o Oscar da China. Você receber esse prêmio na China é a maior honraria do cinema. E ela é a mulher mais nova a receber esse prêmio na história. É, ou seja, tipo, ela era uma atriz mirinha, ela recebeu esse prêmio, ela ainda era adolescente. Ela ganhou um Oscar, basicamente, adolescente. E depois disso, ela se tornou aí uma das quatro grandes atrizes da sua geração. Eu sinto que aqui no Brasil, a gente tem um top 4 também. Eu diria que, sei lá, dessa geração de mulheres entre 40 e 50 anos, a gente tem, sei lá, Giovanna Antonelli, a Carolina Dickmann, a Juliana Paz, talvez, e a Deborah Seco. Também, a Deborah Seco. Eu acho que são essas. Ela era uma delas, entendeu? Gigante. Gigante. Enorme. Todo mundo queria um pedaço dela. Ela tava ali junto com a Fã Bim Bim, que já fizemos vídeo da Fã Bim Bim. E uma coisa interessante que une essas duas é que elas tiveram uma carreira bem parecida, assim. Pais que não eram ricos, mas que apoiaram o sonho delas. Elas fizeram ali as academias de artes que a gente explicou no último vídeo que a gente fez, né, que tem essa academia de treinês pra todo mundo. E aí eles conseguem estourar na adolescência com dramas legais e filmes legais nos anos 90 e início dos anos 2000. E a Fã Bim Bim, que a gente explicou, né, que teve uma queda aí por causa de crimes e tudo mais. Demorou, foi noiva de um cara, o Lee Chang. 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 Alguma pergunta. Um, esse cara aí que eu não vou saber o nome. Lee Heng. Lee Heng. Lee Heng. Lee Heng. Lee Heng. Lee Heng. Ele também, no início de tudo dos anos 2000, namorou a Lee Shao Lu. Sim, gente. Ligação aqui pra vocês das fofocas. A gente teve que trazer a ligação pra vocês. É porque, na verdade, a China tá toda conectada. Então, se a gente fosse olhar todos os vídeos que a gente já produziu sobre a fofoquinha que a gente tá trazendo da China até hoje, são vários capítulos e todos, tipo assim, todos os personagens meio que poderiam estar aqui fazendo um coadjuvante na história da que a gente tá contando hoje. E tem mais ligação, tá? Que a gente vai trazer ainda com outros vídeos que a gente fez. Aguarda aí. E o interessante, gente, é que, tipo assim, o Lee Heng, ele era... Lee Chang, sei lá, Fan Heng. É, esse moço aí. Essa porra desse homem. Esse homem. Ele tinha uma coisa muito específica, uma mania específica, que era dar presentes, mas um presente muito inusitado pra sua namorada. Ele sofreu até que esposa, tipo, por causa disso. Ele sofreu que esposa, por causa disso. É tipo assim, ele tava vivendo a vida dele maravilhosa, porque, assim, ele parecia que tinha achado o amor da vida dele com a Lee, né? Ele tatuou, tipo, o rosto dela na perna. E eles demoraram quatro anos, e depois que eles terminaram, ele só silenciosamente removeu a tatuagem. Meio creepy, assim. Meio esquisito, né? Meio estranho. Não tatuem o nome ou a cara de nenhum dos seus parceiros no seu corpo, gente. Por favor. Eu sou totalmente contra. Não façam isso, sabe? Você não sabe se você vai ter... Sei lá, se você ficar 50 anos com a pessoa e você já tiver, tipo assim, mais de 70 anos, então você faz. Mas antes não faz, não. Não, deixa quieto, tá? Mas o que ele fazia que ele recebeu a Exposed? Basicamente, ele dava de presente pra elas, pra essas namoradas que ele tinha, uma pedra em formato de coração. Mas ele fazia parecer, quando ele entregava pra elas, que ele tinha achado do chão. Que era uma coisa meio única, tipo assim... É, a moça não pediu o que aconteceu. Hoje eu tava passando, vi uma pedrinha em formato de coração. Lembrei de você, Tom, é seu. É seu. Mais pra frente, outras mulheres vieram, tipo assim, postar a fotinha da pedrinha de coração que ele tinha dado pra ela. Depois que ele ficou solteiro? Depois que ele ficou solteiro. Mais mulheres vinham, assim, no Weibo, que é a rede social chinesa, e elas falavam, o quê? Essa pedra? Gente, eu fiquei com esse cara também, uns 5 anos atrás, a gente ficou junto uns 6 meses, ele me deu também. E eram diferentes pedras, gente. Diferentes pedras de coração. Aí virou um meme na China, que a galera, tipo assim, via as pedras de coração e falava, gente, quantos... Ele comprou essas pedras de coração? Gente, ele tem uma fábrica de pedras de coração, esse homem, enfim. Só pra você ter uma ideia, ele namorou duas da Topo 4, e as duas caíram por coisas erradas e cancelamentos. Nossa. Esse homem, gente... Ele é uma praga. Ele é uma praga, não se associa a ele, sabe? Eu acho que tudo no início, começou tudo errado aí, entendeu? É, se você receber uma pedrinha de coração dele, já foge. Do Li Han, do Li Han, foge. E aí, o que aconteceu? Depois de um tempo, a Li começou a namorar, vou chamar ela de Li, porque Li Shaolão toda hora fica falando o nome dela, o nome dela é difícil pra porra. Então, a Li começou a namorar a gente, o Han Gang. Aham, pra quem aí é K-pop, já conheceu, já reconheceu esse nome. Ele é do Super Junior, né, gente? Ele era membro chinês do Super Junior. E, obviamente, ali, eles namoraram por um tempo. Ela era muito fã de K-pop também, ela vivia indo pra Coreia pra ver o Big Bang, ela gostava da Ryunar também. Ela só gostava, ela gostava de um pessoal, não era... E aí, você vê, ela devia ser muito fã do Super Junior, gostava do trabalho do Han Gang. E é chinês, se conheceram, se apaixonaram, só que ele traiu ela. Ele traiu ela. Então, ele foi pego aí, beijando outras meninas na boca, na rua, e não deu certo. Ou seja, ela não era uma pessoa que tinha muitas faixas no amor, mas no trabalho, ela era uma das maiores, como todo mundo sabe, ela estava sempre em programa de variedade, e ela tinha um look, tipo assim, meio que, tipo, princesa da China. Ela começou com um look mais normalzinho, só que ela foi se tornando uma pessoa glamourosa, não sabemos se por cirurgias plásticas ou não, mas não interessa. Mas, cara, claramente a galera foi percebendo que ela foi mudando o estilo dela, tanto de roupa, quanto de maquiagem, e ela foi se tornando, assim, uma it girl, tá, gente? Ela era a princesa da China, linda de morrer, todo mundo era apaixonado por ela, e ela ainda era muito talentosa, porque ela continuava fazendo dramas extremamente famosos, né? É, e ganhando prêmios e tudo mais. Mas aí entra um personagem muito importante para a história dela, que seria o seu marido, o pai da sua filha, o também ator, Jia Lian Yang. Jia Lian. Lian. Jia Lian. Jia Lian. Jia Lian. Jia Lian. É isso aí. É isso aí. Jia Lian. É isso aí. Jia Lian. Vamos chamar de Jia. Então é a Li e o Jia, são os nossos personagens principais agora desse drama, desse drama, não, desse vídeo. O que que acontece? Quem que é o Jia? O Jia também, assim como a Li começou a sua carreira muito jovem. Só que ele, gente, era uma pessoa extremamente carismática. Eu acho que isso que ajudou ele até hoje, também para, tipo, depois de todo esse escândalo envolvendo a família dele, ainda conseguir ser um dos grandes atores da China. Ele não era muito rico, mas ele também não era muito pobre. Ele conseguiu ali um espaço na Beijing Academy, que nem a Jiang Shuan do vídeo passado, a Beijing Academy, é tipo assim, a maior academia de trainees para a atuação da China. E ele entrou ali com honras. E todo mundo da escola dele, todo mundo do bairro dele, meio que já sabia que ele estava destinado para a grandeza e para o estrelato. Exato. Todo mundo torcia por ele. Todo mundo era apaixonado por ele, porque ele era muito bondoso, carinhoso com todo mundo. Ele era carismático, ele fazia amizade com todo mundo. Ninguém odiava ele. Sabe aquela pessoa que entra num lugar e todo mundo gosta dele? Todo mundo torce por ele. Todo mundo torce por ele. Só que ele demorou um tempinho, nos anos 2000, ele ainda não era famoso, igual ali já era, que já tinha ganhado ali o Oscar em 98, ele demorou um tempo. Só que ele já estava fazendo assim, pontas em alguns dramas e tudo mais. Então ele já estava obviamente na cena, sendo convidado aí para eventos e tudo mais, em um desses eventos. Ele estava numa mesa com ela, tipo, nesses eventos que tem aí de premiação e tudo mais. E ele sentou, foi colocado meio que na mesma mesa que ela. E ele falou que na hora que ele olhou para ela, ele foi laçado pelo cupido, ele apaixonou por ela a primeira vez. E em uma entrevista ele chegou até a dizer, abre aspas, eu olhei para ela com olhos de amor e eu sabia que se pro resto da minha vida eu continuasse apenas olhando para ela, eu andaria no caminho certo. Se alguém, gente, o que é que se alguém falasse isso sobre mim? Eu não sei, eu acho que... Não, baixou ali a Cecília Melheres, o Machado de Assis do cara, sabe? o que é isso, gente? E ele, tipo assim, fez a missão da vida dele, mostrar para essa mulher o quanto ela era perfeita, o quanto ela era importante, o quanto ele queria estar ao lado dela. Só que ela enrolou ele para assumir como namorado por dois anos. Juro, gente, o cara correndo atrás dela, fazendo tudo de impossível ou impossível, inimaginável para poder correr atrás dela. E a forma como eles começaram a namorar, gente, também foi muito esquisita, porque ele correu atrás dela durante dois anos e ela sempre porta na cara dele, andava moral para ele de volta, nas investidas dele, até que teve uma época ali que ele estava um pouco mais frio. Ele chegou a dizer que ele se sentia confortável com ela, mas desconfortável com os amigos, com a riqueza, porque ela já era rica, ela já era famosa, ele não. Então ela andava num ciclo de pessoas que também eram muito ricas e famosas. Então ele se sentia um pouco intimidado por esse ciclo social. É inferiorizado. Então ele chegou e falou, cara, eu acho que chega a hora que a gente tem que entender que está na hora de pendurar a chuteira. Talvez realmente não seja esse o meu lugar e tal. E ela, talvez por medo de perder ali a pessoa que estava ali durante dois anos puxando o saco dela e inflando o ego dela. Só que não foi nem por causa disso, porque às vezes acontece isso. Tipo, a gente é bobo, todo ser humano erra, gente. A gente não está aqui para jogar pedra em ninguém. Às vezes você tem uma pessoa que te dá valor e tal e você prefere ficar correndo atrás de gente que caga na sua boca. Mas quando você perde aquela pessoa boazinha que estava ali correndo atrás de você por antes, você pensa, cara, eu vou dar uma chance. Tipo, eu fui burra, eu fui moleque, errei. É, o garoto. E aí ela ligou para ele e falou, cara, quer saber? Vamos tentar. Eu quero tentar algo com você sim. Só que não foi nesse sentido ainda. Isso que vocês não estão entendendo. Ela poderia ter percebido dois anos depois, tipo, too little, too late, porque ela tinha feito um erro. Sim. Mas o jeito que ela falou com ele foi meio frio. Foi meio tipo assim, ah, cara, sei lá, tipo, você sempre me tratou tão bem e eu também gosto muito do fato que a sua família, tipo, seus pais são casados há 40 anos e isso me traz um centro de segurança e eu não estou com você para causa de dinheiro, até porque você não tem, mas sua família, sei lá, é uma família que eu gostaria de entrar. É. Porque meus pais são separados e, sei lá, eu gostaria muito de ter uma família estruturada para chamar de minha. Você está entendendo? que foi muito esquisito. Ficou realmente parecendo que ela foi tipo assim, não quero perder essa pessoa que estava inflando o meu ego. É, sei lá, eu acho que ela estava mais preocupada com a forma que ela ficaria ao lado dele do que com o que ela sentia por ele. E isso apareceu e foi aparente durante todo o relacionamento. Porque a gente falou, ela era muito fangirl, então ela viajava para a Coreia, ele ia atrás dela nos shows e ficava tirando foto dela para tudo quanto é show e tentando conseguir tudo que era backstage pass para ela e tudo que ela ganhava era dela. Mas tudo que ele ganhava era dela. É tipo assim, tudo que é meu é meu e tudo que é seu é meu. Era basicamente isso. Tudo que é meu é meu e tudo que é seu é nosso. Era basicamente o lema do relacionamento dos dois quando ela falava com ele. Exatamente. E a China, tipo assim, gente, acabou se apaixonando muito por ele pela forma como ele a tratava. Porque ele era o maridão, gente. Ele era tipo assim, o namorado da nação, o marido da nação. Ele falava muito bem dela, ele tratava ela como uma princesa. No casamento dos dois, gente, ele gastou todo o dinheiro que ele tinha no casamento. Ele beijou o pé dela em fotos do casamento. Tipo assim, ele tratava ela como uma rainha. a pessoa mais importante do mundo. Ele tinha falado que ela era um anjo, que ele nunca tinha visto ninguém mais lindo e perfeito. Logo depois eles tiveram uma filhinha ali. Eles casaram em 2008, né? Então, eles ficaram casados muito tempo. Eles têm uma filha, tipo assim, adolescente já, quase adulta. Acho que ela já tem uns 15, 16 anos a menina. Tipo assim, eles ficaram muito tempo juntos, tá, galera? E obviamente, igual a gente ia apaixonando aqui com o Rodrigo Yubit, todo mundo ficou apaixonado com a forma como ele era o homem da casa. Ele era maravilhoso. É. Giannialang. É, tipo assim. Giannialang é o homem, o marido da nação. A gente, todo mundo quer alguém que nem ele. Era tipo, diziam que as mulheres de casa, as donas de casa falavam que você não pode ser mais igual o Giann. Igual o Rodrigo Yubit. Ele era a nota de corte. Ele era o garoto de NT da China. Entendeu? Então, tipo assim, todo mundo ficava, cara, porra, ela é uma mulher muito foda que deu sorte no namoro. E ele também, por causa disso, tornou uma nota muito foda porque a gente sabe como é que casais, gente, potencializam bizarramente o seu poder quando eles se juntam. A gente sabe muito bem que casais juntos que são, né, celebridades, quando a galera abraça o casal, gente, a galera vai escalonar a fama deles. É, tipo, não adianta. Porque todo mundo ama acompanhar casais. Exato. Isso inclusive virou um motivo da galera ganhar dinheiro aqui no Brasil. A Virginia era uma coisa, era um influenciador, o Zé Filipe era apenas um Applebee, meio fracassado. Juntos, independente da galera do Brasil gostar deles ou não, eles viraram os maiores influenciadores do Brasil quando o assunto é ganhar dinheiro. A Viih Tube e o Elieze, sei lá, do BBB. Sabe, você tem um filho aqui no Brasil hoje, você garantiu sua aposentadoria. Você garantiu sua aposentadoria. A galera adora acompanhar uma família, entendeu? Então você imagina, tipo assim, uma das maiores atrizes da China, um dos caras mais amados da China, um dos atores mais amados juntos com a filha e ele sendo esse príncipe com ela, eles eram o casal mais amado da China. Cara, é tipo a Giovanna e o Banque também, tipo assim, eu penso também nela. Ela era, tipo, apenas uma menina que fazia umas novelas, o povo falava que ela era bonita, mas não atuava bem. Ela se casou com o Bruno Galhaço, ela se tornou, tipo, uma das maiores celebridades do Brasil. Eles têm uma família que todo mundo quer acompanhar, é muito linda a história deles. Então, tipo assim, era casar uma coisa que vende. Lá eles ficaram muito mais populares ainda do que eles já eram por serem um casal e terem uma filha e ele ser esse cara muito foda. Mas o que que aconteceu pra dar errado no final das contas? O ano era 2017 e estreava um programa muito popular na China que mudaria pra sempre a vida desse casal. O programa seria Rap of China. A gente já falou aqui pra vocês sobre o Rap of China e a gente já falou que o Chris Wu, lembra o Chris Wu, o idol mais perigoso da China que foi exposto, que tá preso, que tá preso, que tá preso por 13 anos? Ele era um dos jurados do Rap of China e surgiu um nomezinho do Rap Underground nesse reality show chamado P.G.1. Ele era basicamente o fan favorite da edição porque o Rap of China até hoje existe, tá, gente? E é um dos maiores programas e reality shows do mundo asiático, assim. Tanto que na Coreia também tem versões disso, o Rap of China é muito, 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 muito popular. E o P.G.1 foi o primeiro vencedor. A primeira temporada, geralmente, de programas que fazem muito sucesso produzem pessoas que mudam pra sempre a história. Tipo, o primeiro vencedor do American Idol foi aquele Clark. Então, sabe, pra sempre o programa foi uma coisa, mesmo que eles nunca mais produzissem nada tão grande. Eu acho que o Rap of China nunca mais produziu nada tão grande quanto o P.G.1, mas foi uma temporada, assim, muito popular. Ah, e esse cara era, tipo, uma coisa meio que ele falava, tipo, assim, aqueles rappers mais, assim, ah, eu gosto de mulheres, eu tenho carros e tal. Isso é uma opulência, ostentação. Exatamente, um rap e ostentação na China que a galera, tipo, achava muito verdadeiro e tal. Tem um fato interessante nessa temporada dele que, tipo, ele não ganhou sozinho. Ele ganhou com outro cara também, um tal de One. Gun. 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 O nome dele. Era P.G.1 e Gun. Os dois eram os favoritos do público e rolou algo inédito. Acho que isso nunca aconteceu em reality shows, na verdade. Na história, eu acho. Que eles dois receberam, gente, a mesma quantidade de votos. Na final, tipo, você só ganha com ligação, pelo menos na época era, ou com votos. Eles receberam a exata mesma quantidade. Tipo, assim, a galera que tava lá contando os votos não soube o que fazer e os dois foram anunciados como vencedores. Exato. Só que tem uma diferença entre os dois, porque os dois saíram muito aclamados, né? Eles eram os grandes favoritos. Só que a gente vai acompanhar aqui a queda do P.G.1, mas o Gun, gente, fazendo o contrário do que o P.G.1 fez, alavancou a carreira dele lá em cima. Como a gente disse, a galera gosta de casal, a gente gosta de acompanhar casais, algo do ser humano. E ele, o Gun, tinha uma namorada já de muito tempo, antes mesmo do reality, e ele se tornou muito famoso e ele continuou com ela. Ele pediu em casamento, eles se casaram e ele continuou com ela. Tá com ela até hoje. A gente tem filhos. E é muito louco por causa da justa posição, que tipo, o P.G.1 ficava falando assim, nossa, não sei o que, mas o Gun já era mais uma coisa tipo assim, gangster rap, militância, de dificuldade dele ter crescido nos subúrbios da China e tal. E no final, ele casa com a mulher dele, é um cara firmezaço. Só que todo mundo, se você fosse apostar dinheiro na época de 2017, os dois ganharam. Mas o que realmente vai despontar? Todo mundo ia falar o P.G.1, porque ele era mais comercial. Pensem em funk, melod, versos racionais. A galera escuta mais o funk, melod, gente. É mais bolha. É um pop, uma coisa mais pop. É um pop rap, assim. Só que por causa de inúmeros escândalos do P.G.1, ele foi tipo assim, a carreira dele hoje tá na vala. A ironia, sabe? Só que tipo, óbvio, quando o P.G.1 saiu do programa, ele conseguiu um contrato com tanto de casa da moda chiquerésima e tal, e conseguiu fazer amizades com pessoas muito proeminentes da China. Algumas dessas pessoas, quem? Ali e o Jia. Que tipo, viam Rap of China, porque todo mundo sabe que a gente já explicou aqui no vídeo, que a Ali tem essa tendência, esse flare pra ser fangirl. Ela adora, gente. Ela era fangirl da Rio Nair, ela era fangirl do Big Bang, ela se tornou fangirl do P.G.1. Ela usava as roupas que ele tava usando no reality, ela comprava os bonecos que ele promovia no reality. A roupa da mesma marca. Mas até aí, a gente era uma febre da China. É só se olhar no Brasil, tava todo mundo dançando pela Juliette um dia, uma vez ou outra. Exato. Ninguém ia acusar o Rodrigo Hilbert de trair a Fernanda Lima se ele falasse da Juliette nos stories, na época que a Juliette tava na alta. Exato. Ela era uma pessoa que admirava o trabalho dele, tava ali panfletando ele, e todo mundo viu como isso na época. E quando ele saiu ali do reality show, ele fez amizade com o casal. Ele era tipo assim, o terceiro amigo do casal. O filho mais velho do casal. O nosso irmãozinho. É isso, a gente tá aqui pra poder ajudar ele em tudo, né? Porque como a Li era muito fã dele, o Dia, gente, ele sempre apoiava todas essas empreitadas de fangirl da Li. Hoje a gente sabe que na verdade é um puta de um red flag, porque ela sempre na verdade foi abusiva com ele. Então ele aceitava e apoiava todas as empreitadas dela porque ele não queria perdê-la. Eu também. Mas enfim, ele virou um cara do rap também, né? Tipo, você tá gostando do P.G.1? Eu também. Então bora aí, vamos conhecer esse cara, vamos conhecer ele, vamos trazer ele pra nossa aba, vamos fazer a carreira dele crescer mais ainda, a gente vai estar aqui, a gente vai apadrinhar ele. E era tipo isso, eles eram os padrinhos do P.G.1 na indústria. Eles eram vistos juntos o tempo todo, falavam um do outro, era um trio que a galera amava ver. Até então tava todo mundo assim, vendo como algo benigno, é que fofo. De aí ali, tipo assim, o P.G.1 sempre falava tipo, ele agradecia muito ele, falava que eles estavam ajudando muito ele, sabe? Era bonitinho. Até que houve um fatídico dia, gente. O D.I. estava em live com os fãs, porque é muito comum, né? A gente vê atores, atrizes, coreanos também fazem isso, né? Na China também, enfim, asiáticos têm esse contato muito direto com seus seguidores, com seus fãs. E aí ele tava um dia em casa sozinho, era de noite na live, e aí a galera perguntando, cadê ali? Aí ele falou, acho que ela tá no salão. Derrumando o cabelo. Beleza, fizeram a live e tal. Na hora que ele foi dormir, na madrugada, ele acordou de manhã simplesmente com a vida dele desmoronando. Vários sites de fofoca, vários paparazzis e todo mundo no e-bo trendando. A seguinte coisa, no salão, porque não tem salão nenhum, ali na verdade, dormiu na casa do P.G.1. Aí a galera, meu Deus, quem que... Tem provas? Tinham provas. Várias provas. Um paparazzi, gente, seguiu ali por onde ela estava, viu ela em uma filmagem extremamente comprometedora de madrugada até de manhã passando o tempo todo ao lado do P.G.1. Primeiro eles estavam no restaurante, eles saíram juntos, ela de mão dada, com eles de braço dado, eles segurando a bolsa dela. Tipo assim, de bracinho dado assim, sabe? Eles segurando a bolsa dela e um outro amigo deles aqui. Tipo assim, tava três pessoas, só que não eram tipo três pessoas andando juntas, eram três pessoas, os dois assim de casalzinho e o outro era amigo, como se fosse amigo do casal. E aí é muito louco, eles andaram pelo bairro várias horas, depois foram pra casa do P.G.1, o amigo foi embora, só ela ficou lá, dormiu com o P.G.1, de manhã saiu com a mesma roupa no carro dela, ele que foi dirigindo, depois de determinada hora quando eu tava pertinho da casa dela com o D.A., o P.G.1 sai do carro e vai pegar um táxi de volta pra casa dele. Ela sai do carro, ele tava dirigindo, eles trocam de posição e ele vai pegar um táxi e ela vai e volta pra casa dirigindo. Todo mundo ficou assim, gente, mas se fosse algo, tipo assim, não, tudo bem, eles eram amigos, ela passou a noite ali, o D.A., se o D.A. Já seria esquisito. Já seria esquisito. Já seria esquisito. P.G.1 foi embora no carro, ele não levou ali até em casa, não faz sentido nenhum, então todo mundo já ficou assim, isso aí tá estranho, isso aí tá esquisito e obviamente isso foi algo que estourou na internet da China, tava todo mundo falando sobre isso. Ah, é suposta infidelidade. Todo mundo negou. Todo mundo negou, falou, gente, não, não teve nada disso, a gente tava tendo uma reunião de negócios, entendeu? Nós fomos amigos, todos não sabem. Tinha mais gente ali, não era só nós dois, não, a gente tava fazendo uma reunião sobre rap, coisas do tipo, a gente tava fazendo FaceTime com outras pessoas, e a gente acabou dormindo lá e eu dormi no sofá, porque ficou muito tarde pra eu voltar pra casa. Enfim, aí todo mundo, inclusive o Tiá tava nessa história, não, não teve nada e tal, só que aí, gente, mais coisas foram saindo, tipo, dá pra ver que, só todo mundo sabe que asiático tem muita essa coisa de, tipo, peças de casal. Ali o P.G.1 tinham várias peças de casal, ele tava sempre com os mesmos bonés que ele, parecia tudo com esse desse, porque ele tava promovendo várias marcas na época do auge dele no Rap of China, mas não era, era tipo, hoje agora que a gente sabe, era tudo realmente coisas que ele tava dado pra ela, ou ela presenteado ele com, vendo um afer real, gente, um afer, entendeu? Um afer pelas costas do Tiá, real! E o pior de tudo é que, tipo assim, velho, uma semana depois que a vida deles estava, basicamente, a vida da Issa e do Yuri Lima, um inferno, veio o Tiá com um comunicado gigantesco, falando coisas tipo assim, a minha família tá sofrendo muito com essas acusações, mas a gente tem que entender que às vezes essa é parte do ofício das nossas vidas, a gente se expõe, eu queria só pedir desculpas à minha mulher, talvez eu não tenha sido suficiente pra ela, talvez eu não tenha feito o suficiente pra ela e eu quero que ela possa encarar daqui pra frente um novo capítulo da nossa relação e vai ser melhor daqui pra frente. Ele não confirmou a fé, mas ele negou? Ele não negou, né, gente? Ele poderia ter negado se fosse mentira e ele ainda colocou a culpa em si! Meu Deus! Ele disse assim, tipo, nossa, eu não devo ter feito o suficiente pra minha mulher, então talvez ela teve que procurar fora o que eu não pude dar a ela. Uma pessoa que tava realmente num relacionamento abusivo nisso, velho, a popularidade do P.D.1 foi pra vala, a popularidade da Lee também diminuiu muito, só que o P.D.1 era, tipo, ela mais fraca em termos de fama, secto de seguidores desse trio, então ele foi, tipo, sumindo da mídia e tal e parece, naquela época, pelo menos ali em 2017, que o casamento da Lee com o Diá não ia a lugar nenhum, eles estavam juntos, eles tinham uma filha, eles eram casados há 10 anos, eles não iam se divorciar. Dois anos depois, em 2019, quando já tava tudo calmo, ninguém nem lembrava desse escândalo mais, ela já tava voltando a trabalhar, fazer drama, ele também. Surgem vídeos, gente, surgem vídeos. Vídeos, assim, quem antes a gente tinha vídeos dos dois andando na rua e tal, os meio escondidinhos. Mas eles estavam com outras pessoas. Então tinha como, tipo, assim, falar, inventar uma parote. Eles tragam, mas enfim, é diferente, uma coisa é você saber que seu marido tá te traindo, uma coisa é você pegar ele na cama com a mulher no motel. É, você vê, entendeu? E nesses vídeos, a gente via, tá? Eles fazendo, assim, videozinhos, trendezinhas de Tik Tok juntos, sabe? Se beijando nesses vídeos. E a galera, gente, meu Deus do céu. E outra coisa, a galera começou a perceber umas coisas, tipo, os challenges que eles estavam replicando em casa, provavelmente dos vídeos vazados, eram challenges de 2019, 2018, ou seja, depois que o escândalo, tipo, explodiu em 2017, eles ainda continuaram a fé. Tipo assim, a cara de pau deles, tipo assim, um dia perdoou ali e ainda assim, depois deles serem, tipo assim, massacrados pelo público, eles ainda continuaram juntos e não só juntos, gravando videozinho de trendezinha juntos, se beijando e tudo mais. Assim. O que aconteceu é que, tipo assim, parece que alguém hackeou os TikToks dele, a nuvem dele, tipo assim, e achou, sei lá, nos rascunhos deles esses vídeos e liberou pra todo mundo, entendeu? Obviamente, depois disso, aí também chega uma hora que chega, né? It ends with us. Exatamente. É assim que acaba. É assim que acaba. Já colocou a pedra nisso aí. Um ponto final dessa relação. Exato. E teve o divórcio ali no final de 2019 e eles já estavam separados. E ali, a carreira dali acabou para sempre. Tipo, gente, hoje ela tá vivendo de influencer, ela vende, tipo, coisinha na internet. E ainda assim, ela consegue, tipo, Muito dinheiro, porque obviamente na China roda muito dinheiro, é um país muito rico. Tá vendendo os produtinhos dela lá nas lives, o Pid1 também tá vendendo os produtinhos dele, mas eles ainda conseguem, assim, uns milhares de dólares deles. É porque assim, eles não foram criminosos, então eles não foram deletados da China, né? Exato. Eles não estupraram mulher nem tentaram abortar crianças já vivas, né? Mas, meu ponto todo é que, tipo, meu Deus, gente, foi o maior escândalo de traição, acho que da história da Ásia. Não tem, acho que um outro maior que esse, é porque realmente a pessoa continuar com a fé, mesmo depois do escândalo. Com a mesma pessoa e depois a gente vê vídeos, velho, seria, tipo, muita loucura. Seria, tipo, muita doideira. Seria, tipo assim, a Bruna Biancardi agora aceitou o Neymar e depois a gente vê, pega vídeos dele com outras meninas que, você tá entendendo? E é sempre com a mesma pessoa, isso que é o mais triste. Não é nem só, tipo, safadeza de macho nojento, igual esses caras que comem qualquer coisa que tem perna e anda. É a mesma pessoa, tipo assim, eles nunca terminaram o relacionamento deles, entendeu? Tipo, por que será, então, que não ficaram juntos, então? É, por que não divorciou e foi ficar com o Pijuan, sabe? Não faz sentido nenhum na nossa cabeça o que aconteceu ali, principalmente pós-escândalo. É muito feio o que aconteceu e a gente dá toda a nossa solidariedade a odiar porque ele merece. Ele tem uns dramas bem legais e ele é maravilhoso. Até hoje a China ama ele e ele ganha muito dinheiro. Ele começou como o mais fudido da relação e hoje ele é tipo armado. Mas é uma pena que dá pra ver que ele nunca mais namorou ninguém publicamente. Ah, tá quebrado, né? Ele realmente quebrou. Ele colocou tanto, ele investiu tudo que ele tinha na vida dele. 15 anos a vida dele, numa pessoa que... E no final das contas, ele se opcionou ele muitas vezes, né? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Vocês conheciam essas pessoas estresal? Vocês conheciam esse escândalo ou não? Comenta aqui qual que é a opinião de vocês sobre a gente nas redes sociais. Futuro de sempre. Um beijo. Tchau!